E aí galera, como vocês estão? Eu estou ótima e cá estou eu para dar umas dicas para vocês de como deixar o seu caderno organizado. Então vamos lá! Então, a primeira coisa que você precisa saber para deixar o seu caderno bonito e organizado o ano inteiro é saber que tipo de estudante você é. Você precisa saber se você é preguiçoso, se você gosta de copiar, de fazer resumo, se você copia na sala ou se você deixa para copiar em casa. Eu copiava de qualquer jeito, copiava na sala de qualquer jeito e quando chegava em casa eu passava limpo. Então você precisa saber que tipo de estudante você é e que essas dicas realmente funcionem para você. Então a primeira dica é para quem gosta de copiar na sala e não gosta de passar limpo em casa, copiar em casa e deixar o título bonito, decorado, bem fofinho para deixar o seu caderno bem bonitinho. Então é o seguinte, o título, o subtítulo, os tópicos, você copia lápis porque é onde gasta mais tempo para decorar, enfim. Aí você escreve a lápis e o assunto mesmo você escreve caneta, como você está vendo aí no vídeo. Música 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 Então quando você chegar em casa é só você passar por cima, escrever por cima com um brush pen ou um hidrocor, uma caneta da sua preferência. Então assim o seu caderno vai continuar, vai ficar lindo, organizado e você não vai perder tempo. Então a segunda dica vai para as pessoas que não tem paciência realmente de ficar trazendo as coisas bonitinhas, enfim, não quer perder tempo. E também para as pessoas que não tem aquele dinheiro todo para comprar brush pen, essas canetas bonitinhas. Aí você usa uma caneta esferográfica colorida, tipo o Bic, o Compacto. A Bic tem várias opções de cores para você usar, né? Aí você escreve com a caneta colorida, os títulos, os tópicos, os subtópicos e o assunto em si de caneta preta ou azul. Música Música E quando você chegar em casa você pode utilizar o marca-texto, marcar para deixar mais harmônico. Ou então quando você realmente estiver estudando, você marcar o que você acha de importante. Então, a terceira dica é para quem gosta de anotar tudo o que o professor fala. Então, eu pegava um bloquinho de folha de fichário e escrevia tudo, tudo o que o professor falava. Não deixava arrumado nem nada, era só lápis mesmo. E quando eu chegava em casa eu passava tudo a limpo, tudo bonitinho. Levava também para o colégio o meu caderno, tudo bonitinho, as anotações, tudo prontas. Então, a quarta e última dica, para quem não consegue acompanhar o que o professor escreve no quadro ou fala e escreve ao mesmo tempo, é você tirar foto do quadro ou de um caderno de um amigo. Se o colégio permitir, é claro, senão vocês vão levar uma suspensão e... Então, o meu método que eu consegui passar no colégio, graças a Deus eu passei, agora eu estou na faculdade, que é outra coisa, né? Que eu desespero vai ser o mesmo, mas tudo bem. Que foi assim, eu levava o bloquinho de anotação de fichário e escrevia tudo o que o professor falava. Mas tinha vezes que eu não conseguia acompanhar, então eu tirava foto do quadro ou do caderno de um amigo. E quando eu chegava em casa, eu passava limpo e fazia mais um resumo, que era o jeito que eu conseguia aprender, fixar melhor o assunto na minha cabeça. Então, testem esses métodos que vai valer super a pena, vocês vão conseguir passar. Fé em Deus que vocês se passem, eu vou orar para vocês. Então, eu ainda estou na segunda semana, assim, da faculdade, então eu ainda não achei um método bom para a faculdade, porque no colégio é diferente, a faculdade é muito diferente. E quando eu conseguir esse método, eu venho aqui mostrar para vocês, gravo para vocês e vocês acompanham. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com seus amigos. E deixem aqui nos comentários dicas de vídeos que vocês querem que eu grave. Enfim, deem ideias porque eu não sou muito criativa, então eu não preciso da criatividade de vocês para ter o conteúdo para vocês. E é isso, um big beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Que nem uma vez, né? É, e eu vou botar isso no vídeo. Mas é só chegar à parte e cortar. Testem todas as dicas, que foi assim que você conseguiu descobrir qual é a melhor forma para você. Anotando. Testando. Aí tentar ver. Eu posso dizer como foi que eu consegui passar? Você não já disse? Não. Eu já disse no vídeo. Mas deixa eu fazer isso de novo para dar mais tempo. Tá bom? Não consegue acompanhar o ritmo do professor, escrever e anotar o que ele fala, que fica meio perdido. Tirar foto da sala. É isso. O do... O do... O do... Tchau.